Falando agora de 24, os times tão mudando pra caralho, ah, você foi pra Leviatã, trocou MBR inteira, trocou FURIA, como é que você vê o VCT Américas pra 2024? Você acha que o nível subiu, o nível diminuiu, o bagulho vai ficar doido, como é que você vê o VCT pro ano que vem? Cara, então, eu acho que, por exemplo, esse 20-23 foi muito na panelinha no amiguismo, pra caralho, muito time de DNA também, muita coisa. Agora o bagulho vai pegar sério, tá ligado? Agora o bagulho, tipo, mano, times tão sendo formados no redor de uma estrutura muito melhor e tal. Você vê a Leviatã, eles, mano, eles têm 3 de Leviatã, 1 de Alemanha e o Aspen aqui é brasileiro, tá ligado? Nada a ver, nada a ver. Aí, tipo, eu também tinha muita dúvida, assim, como que eles vão se dar com o idioma? Aí eles foram, jogaram o SuperDOM, ganaram da FURIA, ganaram da Cloud9, tão mandando muito bem. Então, realmente dá pra ver que os times vêm com muito mais nível, sabe? E ainda não vimos as piconas, assim, do NA, porque já está no meio da transição, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos com a NRG o que vai acontecer, não sabemos... Claro, não, já vimos mais, né? Mas não sabemos os outros times, então, tá sendo tudo muito reformulado. Então, vamos ter que esperar e ver, mas eu acho que vai ser bem mais competitivo, sim. Você vai disputar, então, sobe o nível pra você... Vai, 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 vai. Tô lá no supernível, mano. E agora eu vou fazer a pergunta lá do guerreiro, do maestro, que perguntou há um tempo atrás, que é justamente nesse tema que a gente tá falando agora, que ele perguntou... Sádio, o que você tem achado das linhas de MIBR e FURIA? O que você tem achado? Olha... Eu gostei muito o approach que a MIBR teve, por exemplo. Porque a MIBR pegou... Primeiro fizeram um tryout pra caralho, a MIBR. Fez muito tryout. Eles testaram uma quantidade infinita de jogadores. Acho que se você perguntar, você fez tryout? Eu fiz tryout na MIBR, pra todos os brasileiros. Então, eles tiveram um sample, tipo um monte de jogadores como para... Mano, gostei desse aqui, gostei desse aqui, tal, tal, tal. Gostei muito que pegaram uma pessoa como o Massim também. Mas sendo um cara, um dos líderes que eles estavam falando, ele sempre teve esse perfil mais de líder. Eu conversei muito com o Quick também. Ele me passou essa visão também, que o cara é muito líder. Então, isso foi um pouco o que faltou para a MIBR esse ano, né? Foi essa figura um pouco mais de liderança, agora eu tenho o Massim. Então, eu acho que estão bem encaminados. Pegaram bons jogadores, mantiveram a base também, que o EGL, o FGC e o JCC. Os três são muito bons. Então, também, acho que a MIBR está fazendo as coisas bem. Tem que ver como vão melhorar, né? Sim, vai encaixar o time. E está o Frodão também, lá. Ah, é verdade. Então, acho que avançaram mesmo. Depois, a Fúria. Olha, a Fúria, eu gostei, só que tenho que esperar para ver. Por quê? Porque a Fúria pegou muita gente muito meluda. Muito meluda. Fez aquele negócio de juntar as cartas fortes. Sim, porém, eles têm o Conan, que o Conan está virando essa figura mais de liderança dentro do time. Ou seja, que é um cara que não é que tenha, não é que é Pinal, né? Mas não tem essa mira toda. E agora está sendo mais EGL, está entrando mais no role de EGL. Também mantiveram o herói MW, né? O famoso herói. E agora ele está duelista, que é uma coisa que ele fazia lá na época, em 2021, eu acho. Então, mano, está legal. O Kalil está lá ainda? O Kalil está lá, mantiveram essa base, que é MW e Kalil. E agora o Conan, que era o sexto deles, agora passou a ser o principal, né? Então, cara, eu acho que os times estão muito mais preparados que o ano passado. Perdão, que esse ano. Eu já senti o que o ano passado. É, mas já acabou o ano, né? É, já acabou. Então, eu acho que está muito melhor. Eu acho que não se deveria repetir o que aconteceu esse ano, com a MIBR, pelo menos. Eles deveriam estar muito melhor. Mas também nunca dá para saber, né, mano? A gente sempre conversa, tipo... E se o Kalil está, mano? Sim, exatamente. E se o Conan entra com uma pistola assim... Começa a matar todo mundo. Por fora do jogo, tá ligado? É, mano, estou suando. E... É difícil, mano. É difícil, sabe? Porque eu penso muito. Quando... O que acontece? Os times passam por uma lua de mel no começo, né? É, normal. Trocou, está tudo lindo. É, são... Ah, é perfeito. O meu time é maravilhoso. Aí, quando começam a cair as picas, eu quero ver a segura, tá ligado? Começa o cara está chutado um dia. O cara que não te aceita feedback. Aí você já fica esse filho da puta. Aí passa outro dia esse filho da puta. Aí fica mais o poço de hoje, sem fundo. Aí acabou o time nessa porra. Aí acabou o time nessa porra e você nem sabe, tá ligado? E... Então, tem que ver, mano. Tem que ver. Você dá pra chutar uma região das três que sai na frente em força? Brasil, Latam, ONA? Ah, putz. É, dá de vocês só. Cara, não, não, aí não sei. Aí não sei porque Latam está vendo bem, né? Com o Leviathan, agora a Cruz troca o jogador, que não faço nem ideia da Cruz, porque não... Eu treinamos... Com o Leviathan treinamos um pouco. Antes de ele ir pro Superdome, eles estavam bem. Então, sabe? Me mataram aspas? Sempre que mataram aspas, me sentia muito feliz com esse filho da puta. Mas não saberia dizer, mano. Porque tem que ver, tem que esperar para ver. Eu acho que, por lógica, a N.A. deveria ser melhor. Porque a Sentience está vindo muito forte também. Ah, é? É, está vindo forte. As Sentience mantiveram a base deles, então pro próximo ano deveriam vir fortes. Tem que ver a Clown 9 também. Tem que ver a NRG, porque os boatos... NRG também testou um monte de gente. Mas imagina que vai Demon 1 e acho que é Ethan, que era a galera da EG. Esse é um super time, mano. Porra, time difícil pra caralho, mano. Que tem ganhadores de Master e Champions. Porra, os caras são pica. É muita coisa. Então tem que ver esse time ainda. Pô, mano. É difícil. E falando de mundo, tem alguma região que está... Porque assim, o Valorant começou pouco tempo. E não está todo mundo naquela briga de ver que é o melhor. Tem alguma região que está se destacando muito? Que está começando a Disco Live aí. E os caras vão virar os deuses. Pra caralho, os asiáticos. É mesmo? Os chineses pegaram o Valorant, acho que em um ano. Tipo, no primeiro ano vacilaram um pouco, né? Porque show novo. E agora esse ano me aceitaram, mano. Saiu o EDG. Mas mano, custou de tempo pra ter top 1, top 2, top 3, China. Acho que... Não estou falando que vai acontecer o que aconteceu no LoL. Porque graças a Deus, se você toma uma bala na cara, você morre. Então, está mais tranquilo nesse aspecto. Mas eu acho que os asiáticos vão dominar o mundo, cara. Caralho. Não é possível. Não deixa isso acontecer, não. Vou tentar, tropa. Pelo amor de Deus, não, cara. Sabe o que eu vou fazer? Vou para a Ásia. Vou para a Ásia. Vai pelo menos isso. Espera por mim. Estou começando a aprender coreano. Olá, senhor. Olá, senhor. Quero você me dar? Quero você me dar? Aí, ó. Não tem como. Esses caras dominam tudo, velho. É surreal isso. Ah, cara. Que para mim é lógico porque eles têm uma mentalidade muito boa. Muito boa de treino. E também, tipo assim... Os caras são muitos, né, mano? São milhões, porra. São milhões, mano. Então, o cara que for sair de lá tem que ser, tipo assim, um deus, tá ligado? Tem que ser um cara muito pica, tá ligado? Então, por exemplo, a galera da EDG. Mano, o cara é super respetuoso, tá ligado? A galera acha que, tipo, por exemplo, o Can Cane é meio sobero porque ele fazia um monte de careta. Fazia assim, tá ligado? Mas, mano, o cara é super respetuoso. Super gente boa. Então, muito essa mentalidade que faz os caras crescer, tá ligado? Sim. Lá fora. É nítio. Cara, uma coisa que aconteceu muito também ao longo desse ano foi esses... Não é escândalo, mas é... A situação do dinheiro rasgado no Valorant, né? Teve muito time que, tipo, velho, tá dando ruim, tô falindo, tô com 300 mil dólares mês pra pagar de salário e eu não consigo... Acho que o Acente nos falou isso. 300 mil dólares mês pra pagar de salário. É... Teve, pô, a própria EDG, né? Eles foram campeões do mundo e dispensou o time inteiro porque não conseguia pagar salário. Então, assim, você acha que a galera do Valorant surtou logo no início porque achou que era dinheiro infinito, o dinheiro das skins iludiram a galera e aí 2023 foi o ano de uma rasgada de dinheiro coletiva? 2024 vai ser menos? Então, eu compartilho muito o que o meu parceiro, o Fianzinho, vulgou, o CEO da Laude e falou. Cara, eu acho que, tipo, você tacar dinheiro por tacar dinheiro, porra, mano. Porque o cara queriam pegar os caras pica, tá ligado? Aí você deu caso como o IEI que, mano, o cara tava ganhando um caralhado de grana e tiveram que falar, boa sorte pra você, não dá pra pagar. Não dá. E o cara acabou, acabava de ser, tipo, ganhar a Irlanda, a segunda na Champions, o cara pica mesmo. Só que não conseguiram manter ele. Então, o dinheiro tem que ser bem investido. Tá ligado? É... Quando a gente começou o ano, né? Quando a gente começou o ano, mano, começaram a falar um monte de organizações. Porque, mano, eu nunca entendi isso. Como você faz um planejamento financeiro, primeiro, no segundo mês... Chega a falência. Chega na falência, chega que você tem que começar a tirar o jogador porque não consegue pagar o salário. Aí tá, é sacanagem, mano. Aí tem uma coisa que tá muito rara do planejamento. Muito rara. E o dinheiro infinito, mano, não sei, deve ter uma maquinha de dólares, algumas organizações. Porque, não sei, a Sentience é como faz, mano. Porque a Sentience... Cara, a Sentience tem influência muito grande, mano. Sim, o Tarik. Então, o Tarik, pô, o Tarik é a cara do Valorant agora, tá ligado? Era o Tense na época. Agora, o Tarik e o Tense são os dois que são gigantes. Um cara desse cobra muito, recebe muita grana. Aí você tem dois jogadores mundiais, que são jogadores caros. Aí você tem... Mas, sei lá, agora entrou o Chelsea, que tem que ser um jogador bem pago também. Que foi top 2 da temporada regular do VCT, com o Cloud9, tá ligado? Aí você tem o Sequin, que é uma jovem promessa. Aí você tem o John Cutie, que é o que ganhou agora o... Como se chama? O que ganhou esse, que era o melhor do Brasil, contra o melhor do Latam, contra o melhor do Néa. Era assim para que ganhava a baga e subia. Ah, tá, era o... Como é que era o nome, meu Deus do céu? Não era o Last Chance Qualify, é... Era o negócio que você ia para Ascension. Isso, Ascension. Não sei se o John Cutie estava na De Garso ou estava na M80. Enfim, mas o cara pica também. O cara é muito bom. Então, são salários elevados, tá ligado? Aí deve ter algum jeito que eles devem entrar na maquinha mesmo, de dinheiro. Beleza, né? Depois tem, sei lá, por exemplo, a Cloud9, depois que aconteceu todo o bagulho com a EA, está tendo super budget. Ou seja, o que significa? Que estão tentando pagar bem baixo. Mas se eles pagam bem baixo, tem que pegar jogadores... Tem que começar a dar oportunidades para jogadores tier 2. Eles vão te pagar. Você vai estar na franquia, mas... Básico. Com salário piso. É, com salário piso e não com muitas acomodidades, assim. Muita coisa linda. Vai dormir num beliche, vai comer samba aí todo dia. Sim, tá ligado. Só que, por exemplo, você tem... Essa Cloud9, eles têm uma estrutura boa. Então, mesmo dando um salário, quizás, um pouco mais baixo, eles oferecem uma boa estrutura. Sim. Então, assim que vai, né? E a ARAWD que se mantém muito esse tempo, eles conseguem. Você acha que isso fudeu, de alguma forma, o cenário? Tipo assim, esse desbalanço de gasto financeiro acaba prejudicando de alguma maneira? Porque teve time que fechou. Teve jogador que, sei lá, pode ficar sem emprego, né? Como o próprio EA podia acontecer. É uma coisa que a gente tá vendo acontecer muito ao redor do mundo, em vários esportes diferentes. E aí a galera bota teto de gasto, teto salarial. No LoL agora tá acontecendo isso, né? Tipo, tem jogador recebendo dinheiro que gente lá fora não recebe. Você acha que isso pode criar um ambiente aonde, pra conseguir ser competitivo? Tipo assim, ah, a Sentinels vai lá contra essa galera toda. Bota o dinheiro lá em cima. Aí você fala, porra, mas eu preciso contratar gente. Aí eu vou contratar, o cara fala, ah, mas a Sentinels tá pagando, sei lá, 30. Eu quero 35. Aí você fala, porra, mas eu não tenho. Mas se eu não pagar, eu não tenho time. Sabe, você começa a virar uma bola de neve que no final fica todo mundo pobre. É, é a clássica inflação, mano. Isso é uma coisa que o Jean ficava muito puto, que ele me falava. Cara, como você compete, cara? Como não tem competição? Se o cara tá com uma maquinha, não dá pra competir. Mas aí é onde entra o que que a organização, e você tem que ter uma boa visão do que que a organização significa. Porque, por exemplo, se você entrar na Laude, você não é vez que vai entrar na Laude pra ficar milionário. Mas tem muita coisa que a Laude oferece como organização, como nome, que é muito pica. Entendeu? Por exemplo, a Laude, só ser parte da Laude, tem a visualização, mano. Sim. Que isso é uma coisa, como jogador, isso não tem valor, assim, de dinheiro. Que, tipo assim, sei lá, você entrou na Cloud9, é diferente do que você entrar na Laude. Porque na Laude, pô, uma parte do Brasil vai ter conhecido, né? Que o cara, pô... Normalmente, você entra na Laude, seus números sobem muito, rede social, pá. Exatamente. Então, todas essas coisas têm um valor diferente. Diferente. Então, é nessas coisas que as organizações podem competir. Por exemplo, mano, MIBR FURIA tem um nome muito bom. De muito peso no Brasil. Então, se você entrar na FURIA, na MIBR, pô, pica, mano. Pica. Tá ligado? Eles não podem competir contra esses salários enormes. Mas também, eu sendo, vamos supor, né? Eu sou um brasileiro. Eu quero entrar numa organização que me entenda também. Que entenda a minha cultura. Que entenda quem que eu sou. Eu não vou ir numa organização cheia de gringos que, mano, os caras não sabem o que é funk. Tá ligado? Os caras não sabem o que é isso. Comer um arroz e feijão. Porque eu não vou me achar em casa. E eu só penso muito. Essas são coisas que, sei lá, as organizações do Brasil já estão competindo, tá ligado? Nesse aspecto. Você falou aqui ao longo do programa todo essa relação muito boa que você tem com os meninos, né? Coisa e tal. Eles têm com você o clima da Laude. Só que no meio do ano, em algum momento, não lembro quando foi, saiu tipo um doc da Laude. Que o Les falava sobre toxicidade, coisa e tal. Né? O clima da Laude chegou a ficar tóxico em algum momento? Não me lembro se aquilo, acho que foi referido até o passado, né? Não foi nem sobre esse ano. É, acho que ele se referiu um pouco mais sobre a Laude 2022, né? Você acha que a toxicidade é um elemento necessário e intrínseco ao esporte de alto rendimento? Não. Não? Não, não. Acho que não. Eu acho que isso está socialmente aceitado como o álcool. Sendo que o álcool é ruim, tá ligado? A minha é zero, zero, tá? É isso. Não bebo álcool. A minha é só zerar. Não beban. Mas o que eu estou querendo dizer é... Cara, você não precisa ser tóxico para ser campeão. Você não precisa ser um filho da puta para ganhar. Entendeu? Só que... É sempre essa linha entre você ter autoridade e ser autoritário. Qual que é a diferença? Ter autoridade é você chegar e falar... Oh, o treino é às nove da manhã. Se você não está às nove da manhã, você vai receber uma multa. Sendo autoritário é ou você está aqui ou eu te arrebento a cabeça. Então eu chego com um medo. Eu impongo um medo. Eu estou sendo autoritário. Não estou tendo autoridade. Eu acho que na Laude, eu acho que a gente se cediu um pouco com a cobrança, quizás. Queríamos tanto desempenhar bem, queríamos tanto mandar bem, que quizás o que a gente exigiu, nossos jogadores, foi muito a mais do que deveríamos exigir. Eu acho que o melhor exemplo foi a gente na Dinamarca. Mano, a gente acabou de voltar da Islândia. Segundo lugar. Falamos, não. Essa Dinamarca é nossa agora. Nós exigimos pra caralho. Não nos permitíamos errar. Mano, o bagulho ficou tenso mesmo. Tá ligado? Aí chegou e pegamos. Chegou e não deu certo, mano. Aí a gente teve que dar um passo para trás e falar, pô, vamos começar de novo, né? Só que o que acontece? Era a primeira experiência competitiva do Les. Era a primeira experiência competitiva do Aspa. Só que o Aspa processa diferente, né? Então, mais tranquilo. O Punks já tinha experiência, o Tinha experiência, o Sassi tinha experiência. Então, quizás, às vezes, sobrou um pouco mais pro Les em muitas situações, tá ligado? E isso foi algo que afeitou ele. A gente conversou muito como dava para melhorar, né? Mas era uma cobrança que, quizás, às vezes, era um pouco desmedida. Eu acho. E sempre dava para melhorar, né? Sempre dava para melhorar o jeito. Na minha visão, assim, eu super entendo e concordo com esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, na minha visão, eu acho que também não dá para ser um mundo de açúcar. Não, não, mas tem que ter cobrança. É, porque esporte de alto rendimento... Eu lembro que, na época que isso aconteceu, eu fiz um vídeo para o meu canal de YouTube e eu chamei vários especialistas médicos e de áreas de saúde para falar. Então, veio um psicólogo... Na verdade, veio dois psicólogos com linhas comportamentais diferentes. Um trabalhava com comportamental, outro trabalhava com psicanálise. Aí eu chamei um médico do esporte. E todos falaram que, assim, velho, trabalhar com esporte é você trabalhar no limite. No limite do seu corpo, no limite da sua mente, no limite da sua emoção. Vocês vivem situações de tensão, tanto corporal quanto mental, que a gente não vive no dia a dia. Então, vocês sacrificam parte também dessa sua sanidade, por assim dizer. Exatamente, mas é por isso que se produz a toxicidade. Mas não que tem que ser o comum. Sim, sim. Esse é o limite quando a gente tenta... Porque também é tudo um aprendizado, né? Porque eu também, às vezes, tipo, me cedia com algumas coisas que eu tive que melhorar, querendo ou não. Entendeu? Que foi, tipo, de aprendizado. Não é que eu sou o melhor, o pai também. Eu tive que aprender a ser pai, né? Como alguém fala. Do dia pra noite, pai de quatro filhos. Exatamente. Então, sempre dá pra melhorar as coisas. Mas sim, mano, é bagulho de cobrança. Tipo assim, eu quando vou chamar um jogadão, não vou chamar porque ele é lindo. Não vou chamar porque ele é fofo. Vou chamar porque eu quero ganhar, tá ligado? E o cara quer ganhar. Então, vai ter pressão. Vai ter uma baita de uma cobrança para nós desempenhar bem. Porque nós queremos ganhar, então tem que ter cobrança. Mas está a cobrança que é com a autoridade e está a cobrança com o autoritarismo. Entendeu? Então, só que essa é uma linha muito difícil. Por isso que falo. E essa linha, quem transita essa linha, são os líderes do time. Se os líderes do time não sabem diferenciar essa linha, fodeu. Porque tem momentos que você tem que dar o soco e tem momentos que tem que dar a carícia. Não é sempre soco, não é sempre carícia. Mas tem que ter um momento certinho para cada coisa. Por exemplo, os meninos chegaram um pouco desfocados. Que a gente está perdendo um treino por falta de foco. Vou falar, oh, mano. A gente tem que ganhar a Champions assim, mano. Queremos ganhar a Champions. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Como que a gente quer? Olha a merda que a gente está fazendo. Aí vai ter a cobrança. Mas se a gente está indo bem. Estamos fazendo bem. E tem um errozinho besta. Eu não vou falar, oh, vai se fuder todo mundo. Esse erro cagado que a gente tem. Não funciona assim. Tá legal? Então, caminha nisso aí. Você acha que o Les hoje, ele chega num post de dividir essa liderança com você? Ele assume essa pica junto com você? Cara, eu acho que ainda não. Ainda não? Não, porque ele ainda tem muita coisa que melhorar. Obviamente, ele está me ajudando com muitas coisas táticas e tal. Mas eu acho que o emocional do time e tudo isso é o que eu estou liando, sabe? Esse bagulho de correções. Mas ele me ajuda, por exemplo, o Osatio. A gente está vacilando aqui. Vamos dar atenção. A gente está, mano. Está uma merda isso daqui. Vamos dar atenção, entendeu? Então, vamos lá.